Olha galera, vamos botar agora os poicos pra dentro, agora o chiqueiro novo vai estrear, hein? Oxe, olha a riqueza aqui, já vou... Comendo uma seriguelazinha. São quase boas, viu, tio? Olha. Tem uns passarinhos comendo já. Aí eu venho, cara lambida. Vamos fazer uma live bacana hoje. O Francisco disse que a safona tinha se quebrado e tirou aquelas coisas das palecas dela. Ele tirou? Tirou. Ele tá desparafusando lá. Aí queria inventar de colar, disse que tinha uma coisa quebrada dentro, mas não tinha nada não. Na semana ele não gostou do parafuso lá. Porque tirou e tava colocando ele de banda. Aí eu não enroscava, aí eu fui. Aí ele pediu. Aí, rapaz, mas tu já tá mexendo pra si. Fui da, mãe. Aí eu botei igualzinho aí, coloquei o parafuso. Aí ele não tem. Eu vou ter esse parafuso tudo ali. Vou lá pra lâmpa e não montar a lâmpada. A lâmpada ia buscar a safona. Sim, a lâmpada ia buscar a safona, se você mexer nela. É, não mexe mais não, não mexe mais não. E aí, hoje tem uma mudada no tempo, não foi? Deu uma esfriada, rapaz. Só tá esperando a chuva chegar, nós, agora. Tá, Deus queira, ela não vai demorar, não. Deus queira, ela vem. Pra terminar o ano, pra entrar do ano novo, ela vem. A previsão que tem é agora, de... De hoje, da manhã pra frente, de sexta pra frente, começar a chover. Sexta pra frente, começar a chover. Eita! Muita gente vai achar bom, Socorro, sabe por quê? Tem essa poica amarrada pela perna? Tem. Tem gente que diz que a poica tá sofrendo. Mas daqui é o jeito que o sertanejo amarrar as poicas, né, Socorro? É, porque o chiquei não tava preparado direito, né? Passarmos lá. Faz quantos anos que tinham criado assim? Faz a vida? É, todos os seus 20 anos. Todo o tempo o pessoal cria com... Amarrado pela mão. Amarrado pela mão. Mas ela não pode ficar sem escoço, né? Porque se amarrar não, não pode ficar sem escoço, não. Hum, hum. Com muita força. Tem gente que amarrado pelo pescoço, né? É. Mas não vou não, vou é pela mão que ela pode ficar mais coisinha. Esse daí é o nó de poico, né? É, não esquece. Isso aqui é o nó de poico, é. É o nó de poico. Já aqui nem a festa, nem a vela. É. É só sozinho, ó. Aham. Já tem até o nó de poico, já. Vamos levar pra lá? Vamos levar pra lá. Tem que levar no balde. Aí ela vai. Olha. Eita, bicha. Era só o suco. Olha, aí ela vai atrás do balde. Aí ela vai ligeira, ó. Eita, ela comendo agaroba, olha. Ela gosta de agaroba, bicho. Essa já aqui já tomou cria, Tião. Sim. Só aquela lá, tá mojada já. Ô. Ó, galera. Tem o seguinte. A poico é assim. Ela tem o dia dela, dela tá querendo tomar cria. Que chama aqui de viçar. Tem o dia que ela tá viçando. Se ela tiver viçando e o cabo não botar ela com o poico, já era. Tem que botar. Eita, agora aí ficou assim esse, ó. Aí ficou no porro dela. Ô, ficou bacana, hum. Caramba. Aí tinha ferrado as três desse jeito. Um, hein. As três. Vai botar os poicos do lado de lá? Vou botar naquinha de lá. Hum. E a outra no meio? Isso. É a chacuneira de resumido. Agora ficou no ponto, hein, Tião? Ela ficou no grau. Nesse baralho. Olha o tamanho. Ela não morde, não? O poico não morde, não, Tião? Não, morde agora quando ela tá de poico novo, ó. Sim. Se for vacinar, ela morde o cara. Ela fica choca, é? Ela fica choca. Oxi. Eu tava vacinando ali, quando ela com um filhote, ela quase me meteu a boca na minha pele. Sim. Se for, ela dá uma deitada fraquinha. Porque é bruto. É bruto, hein. Pô. Pronto, olha aí, ó. Desatou o nó. Foi uma moleque que disse, hein, tô com dó da poica, que ela tá amarrada. Ela tá livre, hein? Tá livre agora, ó. Graças a Deus, tá livre agora. O poiquinho vai ficar feliz. O espaço tá aqui, né, Léo? Agora o espaço ela tem, hein? Olha que bênção, galera, ó. Isso daqui é Deus que manda, ó. Eita! Já ia pegar... O poiquinho já ia pegar a outra lá. Essa pequenininha? Sim. Aí tinha um sortolo. Aí eu sortei. Peguei a minha tratada em 50 anos. Oxe! Eu cortei da zozeia. Meteram dentro os outros três. Os outros são... E a recanteada no canto. Os outros ficaram maior. Aí o maior... Pronto, foi. Morde o pequeno. Morde o pequeno. Oxe! Sim, meu mesmo, galera, eu tenho serviço. E o sistema é esse, galera, ó. Bota aqui, ó. Já cai lá dentro, já, ó. Aí joga a comida aqui, ó. Joga a comida aqui, ó. Ó o farelinho, ó. Aí é bom primeiro, ó. Vai, já cai dentro de coisa aí. Show de bola, ó. E as poicas tão bem cuidadas, ó. Cadê que tá aparecendo as costelas, ó? Caramba. Ha! Tá boa tudo. Tá carnudinho, hein? Tá carnuda, ó. Tá carnuda. Essa daqui tem bem pouquinho toicinho, né, tio? É bem pouquinho. Essa raça de poca não cria muito toicinho, não. Oxe, raça da fera de boa, caramba. Bicho, agora aí é bruto, viu? Aí ele vai, viu? Vai, bicho bruto. Ah, ele vai com as mãos de baixo, ó. Vai caminhar nela. Tem gente bem, né, ó. Sim. Aí, ó. Bota. Vou ficar de porteiro aqui, tio. Vou ficar de porteiro aí. Pega a outra lá. Hum. Vai cuidar, tá até... Vai carregar ali. Sim. Sim. Pra cá, bicho. Ó que bunga. Já era. Pronto. Uf. Vai ficar aqui, senão ela escapa. Vai ficar aqui, senão você vem lá pra cá e sai. Olha lá, eu fico, eu fico, vai. Nada. Se sair é fácil pegar, mano. Sim. Mas depois você vai ter que tomar bem muito mais. Ô, o bicho dá trabalho, hein? Não, pera, eu reparei naquela coico ali. Shhh. Ó, galera, é assim que o sertanejo carrega a poico, ó. A galera não sabe como é que carrega a poico, ó. Pra cá, nego. Agora, nego. Pra cá. Esse é o maiorzinho. Vai bater a mão, cara. Pronto. Já era. E agora? Pra encaixar. Eita, agora nunca mais sai, ó. Vixe, mano. Ela ficou encaixada. Oxe. Vai dar uma encaixada. É, agora aí ficou encaixada mesmo. Vixe, Maria. Agora tá pra trás e a outra pra ele. Bota trazer a bichão, né? É? Deu de caipa inteiro hoje, vai. Pronto. Agora aí deu certo, hein? Eu fiz a foto. Agora ficou bom, hein? Essa ficou encaixada, carpeiro. Ficou devagarzinho, devagarzinho. Ô. Olha, agora aqui, ó. Tem... Sim. Fiz a bota pra dar trabalho. Ô. Né? Tem um carro bem pequeno, as elas, mas tem uma força, carpeiro. É mesmo, tem força. Não tem força, viu? Ô. Olha. Olha, galera, que ouro, ó. Olha que bênção, cara. Que imagem linda, cara. Aqui é o pó do sol do nosso Nordeste, ó. Caramba, bicho. Que invocado, bicho. Maravilha de Deus, hein? Que botou as cores no mundo e o pó do sol desse. Show de bola, hein? A primeira vez que eu comecei a filmar francês, que eu tava nesse barreiro. Aqui era um barreiro. Tava piando codorna. Aí daqui, eu escutei ele tocando sanfona lá. Aí fui filmar, né? Filmei, filmei. Aí, até então, o pessoal não gostava tanto, cara. Não gostava. Muita gente me incentivou a não filmar francisco. Olha, bicho que não gosta, ó. Muita gente me incentivou a não filmar francisco. Mas eu continuei, continuei. Quanto é isso que não, Deus abençoou com força. Hoje, muita gente gosta de francisco. Muita gente assiste e é doidinho pra dar um abraço no francisco, cara. E é incrível demais. Eu só agradeço, né? Tenho a agradecer o pessoal que é incrível. Ó, esse daí foi minha ideia, socorro, ó. Essa bica tava ali de, ó. Vamos cortar ela, Lula. Lula disse, oxe, é agora, mano. Primeiro, mano. Facilita, ó. Que se colocasse a teia, a teia quebra. Esse daí é prático, vai demorar mais. Agora aí eles tão felizes, gordinhos, hein? Estão desenvolvidos, então, né? Se eu fosse comprar, era desse daí, pra comer desse tamanho. Aí ele tá primeiro pra sair, tá? Pra sair. Ví, ô. Ai, uai, deixa ele te pegar. Agora é a grandona. Se quiser, depois chama o menino pra botar uma fiada de tijolo. Bota outro aqui, ó. Bota o tijolo aqui, aí sobe o telhado. E bota outro lá. Aí depois bota a poca maior. Pronto. Pode deixar o teste mesmo. Porque se ela, quando ficar batendo na toa ali, aí se bota outra, é com certeza ela vai. Aham. A outra é mais bruta do que essa dali. A outra é mais bruta do que essa. Deixa eu ver aqui. Ó, galera, aí ficava faltando uma poca pra botar aqui. Que essa poca aqui, galera, ela subiu, ela ficou dessa altura aqui, rapaz. Ó, bichona grande. E a outra é mais bruta. A outra, se pegar esse telhado, ela derruba. Então, vamos fazer o teste logo com essa. Aí qualquer coisa depois... Por nós muda a outra pra cá. Pronto. Mas aqui já é uma coisa boa, tião. Ficou bom. É isso mesmo. É mesmo. Que ela alvorou assim em cima, né? E pra limpar, ó. Quiser limpar, ó. Só é... Já deixa água no dininho, ó. Já sai lá. Tá bom, primeiro. Graças a Deus deu certo. Mas logo, logo, qualquer ajuste que for aqui, nós faz, viu? Pronto, aí sim. Vamos ver essa aqui, se ela não pegar bagunçando o que tem aí, aí eu vou e botar outra. Aham. Fazer o teste logo. Pode ficar tranquilo. Você pode começar, né? É uma boia de bota ali. É. Só subir ali naquele paredinho, ficar arrancando a teia. Aí eu mando colocar mais as tijulas aí pra... Aí nós suspende esse telhado ligeiro. É. Porque se ela meter a tromba aí, quebra as tijas, né? É mesmo. Pra quebrar as tijas ligeiro. Quebra ligeiro, tá a bicha bruta. E aquela ali é uma de tela, não acho que é essa ainda. É, maior ainda. Olha, esse telhado aí, é todo que vai te encontrar aqui, ó. Ela de bagaça o telhado. Ela de bagaça. Tem o que é feito em pézinho aí. Bota. Aí logo, logo dá tudo certo. Ah, Deus que ele tá... Agradeço a galera que participou da rifa pra nós fazer essa brincadeira aqui. Deu tudo certo. Amiga Cleusa também ajudou. Pessoal incrível. O dinheiro sumiu que nem viu. O dinheiro já tava devendo mais do que eu peguei. Onde eu fiquei, não vai ter jeito não, hein? Não, não é moleza não. Quando eu, quando eu mandei o orçamento do cara fazer só as teias e, e as tábuas, e aí? E duas linhas, duas linhas. Foi quinhentos reais. Fui quinhentos e quarenta. Aí tem a mão de obra pra fazer, tem o cimento, os tijolos, carregar as coisas pra cá. Não, não é fácil fazer obra mais. Não é fácil, bicho. Aqui foi o quê? Aqui foi... Eu acho que foi gastado uns mil e quinhentos reais. Uns mil e quinhentos reais a mil e oitocentos. De mil e quinhentos a mil e oitocentos. Cadê? Foi a cento e cinquenta, foi? Foi. Sem broca era a cento e cinquenta. Foi. Foi. Só sem broca foi cento e cinquenta reais. Vixe, Marinho. Aí o Tião gastou quanto? Naqueles ali? Aquela tuia que o Tião tinha feito? Sim, naqueles ali foi trezentos. Foi duzentos e foi lá ali. Duzentos. Foi. 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 Duzentos reais. Aí com o meu já vai trezentos e cinquenta. Fora os tijolos que trouxe ainda. Sim, eu já trouxe mesmo o tijolo do outro furo. Não foi mais? Para construir aqui. Vixe, Marinho. Carregando areia no carro para fazer aqui. Se fosse tudo para pagar lá, alguém ali ficou porque você deu uma força de mal. Não, mas graças a Deus deu tudo certo. Você carregou o seu carro, ainda carregou as areias, não foi? Foi bom brincar aí. Mas deu primeiro certo. Vixe, oxe. Deu primeiro. Deu primeiro. Valeu, galera. Fique com Deus. E aqui está tudo dando certo. Está tudo bom com a família, graças a Deus? Graças a Deus. Está tudo bom. Está bom primeiro. A gente só tem a agradecer que já era. A gente tem a agradecer a Deus, né? Só. A gente com salão. E conquistando as coisinhas assim é bom demais, né? Oxe, está bom primeiro. E sem prejudicar ninguém, que é mais importante ainda isso. A gente está ajudando. E aí é uma bênção de Deus, né? Oxe, é show de bola. Amizade vale tudo, né? É isso mesmo. É. Galera testada e aprovada, porque eu tenho a dizer que é incrível ver a felicidade de pessoas que ficam felizes com tão pouco, cara. Pode dizer que é tão pouco, um chiqueiro de porco, cara. Olha que bênção. Seu tião, dona socorro. A família ficou bastante feliz. E vai ficar mais fácil ainda deles trabalhar com aquele chiqueiro. Seu tião colocou uma porca. E a outra porca é mais bruta ainda. Nós vamos ver se a porca menos bruta não derrubar o telhado, não tentar ficar futucando nele. Aí a gente coloca a outra porca maior, que a outra porca é a brutona e a lapada é seca com ela. Cara, e uma coisa que eu tenho a agradecer e desejar tudo de bom nessa família é que Deus abençoe cada vez mais com saúde e prosperidade. Porque não é fácil não, cara. O francisco toma banho todo dia. E pra tomar banho direito, só toma banho com seu tião de lado. Apesar de tião cuidar de vaca, cuidar de porco, cuidar dos terrenos deles. Que ele tem uns terrenos lá pro lado da Camaratuba também, que é um sítio vizinho aqui. Seu tião toma de conta de muitas coisas. A vida dele é muito corrida. Mesmo assim, tira seu tempo pra ajeitar e dar banho em francisco todo dia, cara. Olha que coisa incrível. Só tenho a agradecer. O francisco tá gordo é porque não falta comida, cara. Come direto. Que socorro ajeita muito bem direitinho. Torra a carne dele bem direitinho. Já que ele não tem dente. Não cuida dos dentes. Não sabe escovar o dente. Nunca pegou um escovo pra passar no dente, francisco. Aí socorro já torra a carne bem direitinho. Facilita francisco comer também. Por isso que engorda. E olha a pratada que francisco come. Que é muita coisa também. Por isso que eu desejo muitas bênçãos a esse casal. Que é um casal maravilhoso. Que cuida bem de francisco. Casal testado e aprovado. Socorro e Tião. Muito obrigado pela força. Muito obrigado a vocês que cuidam de francisco. E peço a galera que assistiu o vídeo. Deixa o like. Quem puder compartilhar aí. Que ajuda demais a gente. Muito obrigado pela força, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus, galera. Tchau.